Bem pessoal, vamos apresentar aqui talvez um dos vídeos mais esperados aqui no nosso canal graças aos compartilhamentos de vocês aí nas redes sociais, divulgando o nosso ranking e chegamos hoje dia 14 de novembro de 2016 a quase mil respostas no nosso ranking então foi rapidinho, não demorou muito não se você prestar atenção aqui ficou faltando só 39 pessoas cadastrando suas notas mas como nós já chegamos aos 39 vamos descontar em cima da resposta aqui, vamos descontar, vamos arredondar 13.3 que está aqui não é 3.3, arredonda para 14 então todas as notas quebradas eu já arredondei para que a gente desse esse desconto até exagerado em cima dessas 39 pessoas que ainda faltam responder o nosso ranking para chegar aos meus antes de iniciar eu quero dizer para vocês que isso aqui é apenas um dado é um dado baseado em cima de uma estatística matemática isso aqui não é levado ao pé da letra sabe por que pessoal, não é levado ao pé da letra? porque nós tivemos aí um déficit, se eu não me engano, de 10 mil candidatos faltantes nesse concurso se você analisar desses 10 mil, quantos foram homens? as pessoas gostam de dizer, ah foi tantos por cento homem, tantos por cento mulher então não tem como saber pode ter sido 9 mil homens e 1 mil mulheres ou pode ter sido 5 mil homens e 5 mil mulheres a gente não pode ter essa certeza então quando a gente vai se organizar para bater conta a gente leva em consideração tudo isso quantos homens deixaram de fazer e a gente não tem essa nota oficial em nenhum canto é só especulações quantos candidatos ali nesse caso fizeram essa prova em relação a candidatos de menor a gente não tem nada dessa estatística então por isso que isso torna passível de erro, passível de falha mas isso quer dizer que não se aproxime do resultado tem uma grande imagem de se aproximar do resultado tá certo? então aqui em hipótese alguma representa a minha opinião tá certo? isso aqui não é minha opinião isso aqui é dados estatísticos baseados em cima da matemática mas lógico que evidente uma matemática falha por nós não temos todos os dados que necessitávamos para fazer esse vídeo exemplo total de homens que deixaram de fazer essa prova um exemplo mais cabível que isso influencia bastante viu pessoal isso influencia bastante na nota de corte final então quando a gente chegar a apresentar aqui no vídeo lá no finalzinho do vídeo a nota de corte eu quero que vocês levem em consideração essa questão vocês pensem aí para vocês mesmos sejam positivistas pensem na situação de 8 mil homens vocês que sabem vocês escolhem aí o que vocês querem pensar aqui no nosso dado a gente bateu aqui em cima de 50% pessoal lógico e evidente tem muitas pessoas que acham exagero que dividir 10 mil 5 mil homens faltantes 5 mil mulheres já que não existe já que não existe um dado oficial a estatística manda fazer justamente isso de vida 50% homem e 50% mulher é o que manda a estatística mas convenhamos saber que não foi 50% de homens e 50% de mulheres né pessoal vamos ser bem aí é racional mais um pouco mas o que manda a estatística vamos seguir o que ela manda então considere isso também lá no final da nossa nota de corte certo então vamos lá se você der uma olhada 50% 50% de ponto dessa prova representa o que 60 pontos então quem fez 60 pontos isso quer dizer que tirou 50% dos pontos disponíveis nessa prova do bolo juntando o bolo total quem tirou 70% 70% dessa dessa prova ele fez 84 pontos e quem fez 90% tirou 108 pontos nessa essa brincadeirinha então pessoal acredita-se que é poucas pessoas tiraram uma nota igual a 108 ou maior que 108 sinceramente eu não conheço praticamente ninguém que chegou a essa pontuação até hoje até esse momento eu não conheço um candidato que ficou com 108 pontos principalmente depois da questão da pontuação negativa da mudança de gabarito que muita gente perdeu até 9 pontos que eu conheço tá certo então vamos levar em conta tudo isso eu parti aqui do princípio de um AT1 do AT2 e do AT3 AT1 certo ou seja serão chamadas 1330 pessoal então esses 1330 só vão para ter um aqui nessa análise tá certo lembrando que essa análise são dados estatísticos tá certo os que fizeram 84 pontos acima ou seja até 108 mas pessoal vem cá para nós convenhamos dizer que praticamente quase ninguém fez 108 pontos eu não conheço alguém que fez 108 pontos se eu diminuir dois pontos de 108 eu bato 106 eu conheço alguém que fez já ouvi falar mas não garanto já ouvi falar certo então se eu diminuir mais dois pontos em cima de 106 eu vou bater para 104 104 você conhece alguém que fez 104 pontos conhecer conhecer eu não conheço mas alguns já comentaram aqui nos vídeos não sei se sejam brincando sejam para alarmar a situação que fizeram 104 pontos alguns vídeos que eu já vi aqui poucas pessoas fizeram 104 pontos então esse desconto de 2 deixa eu trocar aqui a tinta da caneta esse desconto de 2 pontos ou esse desconto de 4 pontos vai ser debitado lá no final quando eu apresentar a nota de corte que a gente chegou vocês entenderam né então se uma pessoa tá bom tirou 108 pontos que eu acho muito difícil então vamos tirar 2 pontos tira 2 pontos para baixo ficou com 106 o máximo seria de 84 até 106 pontos não achei muito demais 106 pontos vamos colocar aí que a t1 vai chamar de 84 até 104 então tirei aqui quantos pontos 4 pontos né isso de 108 então 84 para 104 seria a t1 na melhor das hipóteses né para quem ficou com nota muito baixa tá certo uma t2 uma t2 a gente lançou um cenário de t2 né de 78 pontos que é 65% da prova né até 83 pontos que é 69% da prova então isso aqui seria a nossa t2 tá alta demais calma a gente vai já dar o desconto lá no final é a t3 72 pontos até 76 pontos né ou seja 60% e 64% da prova isso aí mais 1330 então cada turma dessa convenhamos saber que é 1330 então teríamos aí as respectivas t1 t2 e t3 agora só que baseado em cima dos dados estatísticos a gente pode lançar aqui agora descendo aí mais para baixo descer aqui certo a nota de corte a gente ficou aqui na nota de corte de 72 na t3 não é isso todos nós sabemos que é um pouco exagerado mas a estatística manda seguir esse método então se realmente for 72 pontos a nossa nota de corte nesse concurso e como eu falei para vocês lá no início do vídeo ainda que nós deveríamos tirar ou dois pontos ou quatro pontos em relação a pontuação de t1 se nós tirarmos aqui para você ter uma ideia caso diminua só apenas os dois pontos da t1 ficamos com a nota de corte em torno em torno de 70 certo se nós tirarmos quatro pontos se nós diminuir quatro ficará com 68 a nota de corte então está apresentado aí se for 72 pontos tiramos dois que ficaríamos para 70 tiramos quatro que cairia para 68 agora só que outro cenário aqui em outro quadro se a nota de corte ficar 71 mas por que ficaria 71 precisamos subir novamente aqui o background para cima 71 pessoal porque se você prestar atenção 69% dessa prova seria 83 de fato não seria só 83 daria 82 e uns quebrados de fato aqui 64% na t3 não daria 76 pontos daria 75 aliás daria 75 ponto 8 ponto 5 mais ou menos por isso aí tá certo então aqui também onde eu estou circulando aqui em amarelo para você opa deixa eu pegar aqui a caneta em amarelo para você isso aqui daria menos e eu já arredondei também para ficar mais fácil no cálculo foi um cálculo muito complexo baseado em cima das notas que vocês afirmaram lá no RAM então nesse quadro lá colocando os quebrados como diz no popular a gente conseguiu chegar a 71 como nota de corte então se foi 71 deixa eu trocar aqui a cor da caneta novamente se foi 71 a nota de corte que a gente conseguiu chegar desprezando os dois pontos nós ficaríamos com 69 pontos que seria a nota de corte se nós desprezássemos os 4 pontos nós chegaríamos a 67 pontos que seria a nota de corte então o intuito do vídeo foi de fato apresentar a nota de corte estipulada em cima de dados estatísticos mas como é impossível é impossível dar uma nota certeira por causa desses dados que estão faltando que tem que ser complementado para que a gente possa chegar o mais possível próximo resultado oficial então cabe a você analisar e ver aí qual nota de corte de acordo com os exageros que a gente colocou fica mais cabível então sentemos também e conversamos sobre essa possível nota de corte tão exagerada que a gente lançou pelos dados que vocês apresentaram nesse ranking convenhamos entender que não tem condição a nota de ter um ficar 108 pontos raramente se contado nos dedos poucas pessoas fizeram 108 pontos então nós achamos necessário diminuir muito diminuir de 2 a 4 pontos tá certo a nota mais provável aqui que a gente chegou depois de conversar aqui sentar isso já opinião já fugiu da meta da meta da estatística foi em torno de 67 ou 68 pontos em cima das nossas opiniões então uma dessas duas notas aqui a gente chegou aqui de acordo com o visto nas estatísticas e lançamento de opinião 67 ou 68 pontos pode ser menos cabe a cada um querer acreditar pessoal tem muitas muitas pessoas a ver a 65 eu queria que chegasse até 60 e chamasse a todo mundo porque o estado do Ceará precisa de fato de polícia na rua pra você ter uma ideia o nosso estado do Ceará só agora nós estamos dia 14 de novembro o último PM assassinado foi essa semana agora esse final de semana e já registramos 24 policiais mortos só esse ano no estado do Ceará uma média de dois policiais por mês e nem acabou o ano ainda pra você ter uma ideia tomara que não aconteça mais mas o negócio tá complicado certo? então no desejo que chamasse todo mundo que fez essa prova de fato conseguiu bater os que não conseguiram também chamava também mas isso não é uma realidade não é realidade para o governo não é realidade para o estado então só vai chamar mesmo quem ficar dentro da questão da pontuação então a gente estipulou 67 ou 68 pontos como sendo a nota de corte desse concurso ah, mas teria você poderia ficar em cima de 67 ou 68 não eu não posso aqui mais dizer se eu poderia ficar em cima de 67 ou 68 porque há muitas dúvidas pode ser 67 tem 50% de chance de ser de acordo com os dados pode ser 68 ah, mas aquele dado estatístico que você bateu que chegou a 71 ou 72 eu acho exagero mas a estatística disse 71 ou 72 quem sou eu para brigar com a estatística mas eu acho no entanto exagerado então tirando lá de cima da T1 chegamos a esses resultados aqui tá certo? então pessoal esse é o vídeo tá certo? que a gente articulou sentou conversou não foi um vídeo que deu para fazer em cima de dados reais porque nós não temos esses dados que precisávamos para lançar essa estatística e chegar ao nível de confiança de 100% 99% não tem condição quem fizer pessoal não existe quem fizer está tentando de certa forma descrer ou crer alguns candidatos porque não existe um dado estatístico em cima deste concurso se a banca se os organizadores não divulgaram o total de faltantes em cima da da página oficial só o que se ouve dizer foi 8 mil ouvi dizer uma coisa ter o dado oficial é outra coisa então você deve viver isso aí pessoal que eu acredito que não vai ficar em 72 em 71 segundo a estatística porque justamente teve essa questão essa questão que a gente deu desconto lá em cima quando vocês se lembram desses faltantes de 50% para cada um certo então é isso aí nosso vídeo se você gostou espero que você curta esse vídeo se você compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam acabar com essa ansiedade e o resultado sai quando segundo o que se cogitam também é que esse mês ainda o resultado estará sendo divulgado já está sendo julgado esse esquisito das vagas femininas então qualquer hora qualquer dia pode sair esse resultado de ser divulgado com essa nota de corte e chega de bater dados bater estatística em cima e ter a nota oficial mesmo do concurso bom então é isso aí vamos encerrar por aqui e voltamos voltaremos aí em breve com qualquer vídeo com qualquer periscópio online para a gente conversar e tirar mais essa ansiedade em relação a este concurso lembrando que quando o resultado for divulgado pessoal eu ainda vou continuar fazendo vídeos para aqueles que conseguirem o êxito que lograrem o objetivo de passar para o curso de formação a gente vai falar aqui sobre questão de exame médicos falar sobre documentação necessária a gente vai bater na tela bem direitinho em relação a data para que você não perca nada tá certo sempre sempre ficando atualizado aqui para o nosso canal bom então novamente dá um joinha aí compartilha esse vídeo com seus amigos tá certo e comenta aí de acordo com o que você seu ponto de vista em relação aos dados que nós apresentemos aqui no nosso vídeo tá bom lembrando que estatística é estatística não posso contradizer ela mas achei um tanto um pouco exagerada então por isso nós resolvimos tirar da T1 algum ponto e colocar na T3 tá certo valeu galera fui e até o nosso próximo vídeo